É que nóis malu de todas posição Ele me pegou na cama, me pegou no chão Trombamos no selma, dentro do balão Depois, depois, depois no barraco, foi só com pressão Joga, xerequina Aqui tu escreveu aqui da favelinha Favela, aqui da favelinha Favela Joga, xerequina Aqui tu escreveu aqui da favelinha Favela, aqui da favelinha Favela Joga, xerequina Aqui tu escreveu aqui da favelinha Favela, aqui da favelinha Favela É que nóis malu de todas posição Ele me pegou na cama, me pegou no chão Trombamos no selma, dentro do balão Depois, depois, depois no barraco, foi só com pressão E cê quer me der, vai? Eu tenho que saber fazer, não é? Nós vamos foder, vai? Hoje eu vou te obedecer E cê quer me der, vai? Eu tenho que saber fazer, não é? Nós vamos foder, vai? Hoje eu vou te obedecer E cê quer me der, vai? Ze mandar descer, vai? Hoje eu vou te obedecer, baby É o alfa do Mandela É o alfa do Mandela Esse é o GSDC, o alfa do Mandela Mandela, Mandela, o alfa do Mandela Que nois malu de todas posição Ele me pegou, pegou a cama e pegou no chão Trombou a mão do selma dentro do balão Depois, depois, depois no barraco foi só compreensão Aqui tu escreveu aqui da favelinha Favela, aqui da favelinha Favela Joga Aqui tu escreveu aqui da favelinha Favela, aqui da favelinha Favela Chega Aqui tá esquerda, aqui da favela linha Favela, aqui da favela linha Favela Aqui normalou de toda exposição Ele me pegou na cama e pegou no chão Trombamos no selma dentro do balão Depois, depois, depois no barraco foi só com pressão Se cê quer me ter, vai, vai ter que saber fazer Mãe, nós vamos foder, vai, hoje eu vou te obedecer Se cê quer me ter, vai, vai ter que saber fazer Mãe, nós vamos foder, vai, hoje eu vou te obedecer Se manda descer, vai, se cê quer me ter, vai Se manda descer, vai, hoje eu vou descer, baby Se manda descer, vai, se cê quer me ter, vai Se manda descer, vai, hoje eu vou descer, baby É o alfa do Madela É o alfa Esse é o GSDC, o alfa do Madela O alfa do Madela O alfa do Madela